Música Uma das diferenças que a gente tem nessa campanha é estar trabalhando com três protagonistas diferentes, contando três histórias diferentes. Essa nova campanha traz a simplicidade da primeira campanha, só que agora a diferença é que as histórias têm um pouco mais a relação da pessoa com a sua rede em volta. O Ricardinho, campeão olímpico, bicampeão mundial, um cara que foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007, mas que acabou tendo aí alguns desentendimentos com o técnico, com a equipe e acabou saindo desse elenco e se reergueu, está na seleção de novo. Tudo que rolou comigo esses cinco anos tem muito a ver com a Nextel, para dizer que as coisas mudaram, ou que as coisas mudam, ou que as coisas podem reaparecer ou reacontecer na sua vida. Romero Rodrigues, que é sócio fundador do Busca a Pé, é um cara que começou com um sonho, né? E que durante esse sonho aí teve um baque grande, foi a bolha da internet, onde quase tudo acabou, mas ele nunca desistiu do sonho dele. Quando eu comparo a minha história, a história do Busca a Pé dos meus sócios com a dos outros protagonistas, eu vejo pessoas que sempre foram muito apaixonadas, acho que a gente sempre foi apaixonada pelo nosso sonho. Todo mundo é resiliente, ninguém abandonou o sonho. O Renato Viana é um músico que participou de uma campanha anterior 100% digital da Nextel, onde a gente selecionou alguns cantores do Brasil, que só eram conhecidos nas suas redes sociais, nas suas redes de internet, para disputar e participar de um processo onde o ganhador cantaria com a Maria Gadu em um show ao vivo. Ele cantou, foi o mais votado, ganhou a promoção e acabou de assinar com uma grande gravadora. Então é um cara que precisou da rede, precisou de gente para chegar em algum lugar. Acho que vai inspirar muitas pessoas, porque é uma história verdadeira. Eu vim de uma família muito humilde, passamos por muitas coisas, lutamos muito, porém minha família me ajudando, falando, Renato, continua, que você tem talento e um dia pode dar certo. O que une a história desses três protagonistas é o poder de superação que eles tiveram e que foi fundamental, junto com a rede deles, para que eles conseguissem alcançar o sucesso. Em todos os filmes a gente passa por uma conversa com as pessoas, tem um pouco de terapia. Mas os roteiros, tem que sempre tentar ter essa essência de, em vinte e poucos segundos, contar a história de uma pessoa. Eu tive a oportunidade de sentar com o Guga, conversar, contar a minha história. Depois de algumas semanas ele falou, Pô, Romero, me ligou, eu estava até viajando, eu estou aqui com um rascunho, eu vou te mandar. Ele mandou e eu liguei para ele, eu estava quase que com o olho molhado, assim, eu falei, Guga, porra. Então os caras foram pera, encaixaram tudo, tudo, desde o lance que aconteceu com a minha dispensa, com o meu corte, até o lance de juntar a minha família, que faz parte realmente da minha profissão. A gente está falando de filmes de pessoas que se superam a todo momento e que continuam evoluindo, subindo. Por isso, dessa vez, elas vão estar num caminho subindo mesmo. E aparece, às vezes, um pouco no filme, eles estão, às vezes, um pouco ofegantes, sabe? E tem um pouco de tentar colocar no filme também essa questão da subida, da dificuldade, da superação. A gente está trazendo uma plataforma e um filme específico para o ambiente internet e que também vai dar bastante repercussão nos meios, nas mídias sociais. A gente criou o conceito Protagonistas da Minha História, porque toda grande história tem mais de um protagonista. Então a campanha digital vinha apresentar esses protagonistas, que, no caso, era a família do Ricardinho. E aí a gente resolveu fazer uma grande homenagem às quadras de vôlei. A gente fez uma grande projeção, assim, na arquibancada. E foi tudo muito surpresa, foi tudo muito espontâneo. Uma outra coisa interessante dessa campanha é que, pela primeira vez, os filmes vão ser em preto e branco. Por quem, preto e branco? Porque preto e branco dá uma sensação crua, né? Uma sensação de proximidade. E, ao mesmo tempo, dá uma elegância. O filme da Nextel é muito louco, porque ele é o contrário, na verdade. Não é uma celebridade que vem e assina a Nextel. É, de certa forma, a Nextel assinando a tua história. Pô, considerando que é a primeira vez que eu faço uma campanha publicitária, eu acho que eu não podia ter começado melhor. A Nextel abraçou realmente a minha vida, não só a minha profissão, não só aquele lá do meu Ricardinho, mas é muito verdadeiro, é muito o que rola e o que é na minha vida mesmo. Pra mim, é uma honra, só tenho que agradecer a Nextel aí, muito obrigado. Passei no vestibular, pedi um carro pro meu pai. Ganhei um computador e um conselho. Acredite em você e conquiste o que quiser. Eu, computador e três amigos começamos um sonho. Aí veio a bolha da internet. Acabou com tudo, menos com o que meu pai me ensinou. A gente só sobreviveu porque o sonho era mais forte que o dinheiro. Construímos o maior site de comparação de preços da América Latina. Melhor que ganhar é conquistar. Essa é minha vida, esse é meu mundo. A Nextel é rádio, é celular, é ilimitada.